O impacto nas contas governamentais com a queda da arrecadação de impostos e com as medidas de enfrentamento à covid-19 alcançou 605 bilhões de reais. Só com o pagamento do auxílio emergencial, as despesas somam 320 bilhões de reais. O impacto fiscal das medidas contra o coronavírus é de 605 bilhões de reais. Desse valor, cerca de 580 bilhões foram de aumento de despesas e 20 bilhões na perda de arrecadação com a redução de tributos. A previsão é que as contas públicas fechem o ano com déficit de mais de 860 bilhões de reais, o que corresponde a 12% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidas pelo país. Segundo o Ministério da Economia, mesmo com os gastos adicionais em ações contra a pandemia do coronavírus, não houve quebra do teto de gastos, porque as despesas estão associadas a créditos extraordinários, que podem ser usados para medidas de urgência e imprevisibilidade. Segundo o governo, a arrecadação já demonstra sinais de recuperação. Olhando toda a federação, o imposto que tem a maior arrecadação é o ICMS, pouco abaixo de 500 bilhões de reais. O segundo maior é o imposto de renda, que aí é federal. Esses dois impostos dão uma boa sinalização de como a economia está andando. Eles mostram recuperação, mas outros impostos também estão apontando que o pior ficou para trás.